Em nome de Jesus Cristo, onde tem um demônio, pai, atrapalhando a mente dessa pessoa, o caminho dessa pessoa, segurando essa pessoa, eu uso o meu governo nesse momento, amarro esses demônios para pararem de operarem e realizar obras na vida dos meus irmãos aqui, também libero uma palavra de bênção para o pessoal do Facebook, e a partir de hoje, pai, o Senhor começa a borbulhar isso no nosso coração, queimando essa chama, ah pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa visão que eu acabei de ter nesse momento, o Senhor Jesus me mostra corações cheio de gelo aqui nesse momento, pai, que o fogo, meu pai, que o seu fogo, o fogo do governo, meu pai, do alto, possa queimar esse coração, para poder, pai, assumir novamente o propósito, pai, de pregar a palavra, essa pessoa, pai, não se vê mais pregando a palavra, porque esse gelo está tomando o coração dela, o Senhor possa queimar esse coração, acenda a chama, pai, pai, eu sou uma brasa viva aqui na terra, então em nome de Jesus, eu ministro sobre essas pessoas, meu pai, a brasa de fogo no coração, para poder ter o desejo de pregar a palavra novamente, meu Deus, glória a Deus, aleluia, que esse coração pega fogo, meu pai, incendeia esse coração nesta noite, pai, coloca fogo nesse coração, meu pai, de fazer algo para o Senhor, queima esse coração, meu Deus, em nome de Jesus, acenda essa chama, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.